Fala aí rapaziada, episódio 8 da nossa minibike, toda feita aí, passo a passo pra vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal que hoje essa minibike vai sair ali fora da primeira voltinha rapaziada. E pra isso nós encomendamos um kit da Yamaha Krypton 2010 até 2016, e esse kit, vocês tem que ficar ligado que o passe da corrente tem que ser 420, as Titan e as Bis usam passe 428, é uma corrente um pouquinho mais larga, tem que ser no passe 420, que essa aqui ó, é um pouco mais forte que uma corrente de bicicleta galera, quase isso. Por que que tem que ser esse kit aí ó, porque o câmbio que nós estamos utilizando, o câmbio automático da Máquinas Curitiba, ele utiliza um pinhãozinho ali na parte interna dele, e esse pinhão ele já vem pra passe 420, no kit da Krypton vai vir coroa, corrente e vai vir um pinhão também, tá aqui ó, só que esse aqui a gente não vai usar, beleza? Então a corrente ela vem com uma trava, que a gente tem que pegar um alicate aí ó, e abrir essa travinha, ó, e a gente tira a pecinha aqui, a gente abre ela, e consegue tá colocando ali ó, vestindo a corrente. Lembrando assim família ó, já teve casos da pessoa tá utilizando a corrente 428, que é a mesma da Titan né, porém, ela fica bem próximo das paredes do câmbio, dependendo o alinhamento, o balançar da corrente, ela pode vir a raspar um pouquinho. Então pra preservar o nosso câmbio, vamos tá utilizando uma corrente 420, que não tem errada hein. É porque essa aqui, essa aqui na real é a corrente ideal cara, olha aí, agora que eu já vesti ela ali no pinhão, vocês já conseguem ver como o espaço é um pouco limitado ó, pra essa corrente ó, ela dá bem certinho ó, sobra bastante espaço até. E se for a 428, ela já vai passar muito, mas muito mais próxima. E agora nós vamos colocar essa coroa aqui ao lado da roda da minibike. E nós vamos fazer o impossível cara, pra não utilizar serviço de torno, essa que é a ideia aí do projeto. Porque a galera reclama muito, que às vezes não tem torneiro na cidade, ou não tem perto de casa, e já torna uma dificuldade pra executar o projeto. Então nós vamos batalhar pra isso. Vamos iniciar então o processo de adaptação. Nós vamos utilizar uma flange de coroa de Titã 150, porque isso aqui é mais fácil pra todo mundo conseguir galera, principalmente usado, certo? Essa peça é legal que ela tenha já o rolamento e uma buchinha interna, que trabalha ali dentro do rolamento ó. A ideia vai ser casar a coroa da Krypton aqui em cima da flange da Titã 150, só que a furação muda um pouco né, bem que podia dar certo né. Mas até que é bem fácil pra solucionar esse problema. Se vocês conseguirem uma coroa da Titã 150 mesmo, repara aí como ela dá tudo certinho aqui na flange, até porque é dela. Pode ser do lixo, só pra fazer a parte de guia né. Isso, só pra poder marcar a furação é legal tá galera. Aí o que eu pensei em fazer aqui ó. Como já existe uma furação na Krypton, a gente vai alternar pra cá, pra essa outra parte onde não tem furos ainda. Aí faz um belo alinhamento, uma peça em cima da outra aqui ó. Procura centralizar o máximo que vocês conseguirem. Utiliza bem esse laser que você tem nos seus olhos rapaziada, pra fazer um serviço topzera. Depois vocês vão prensar com as prensas que Deus te deu nas suas mãos aqui ó. E vão virar ao contrário aqui ó. Aí arruma uma canetinha, vai lá revira os material escolar da sua irmãzinha e pega uma canetinha e vem aqui e faz a marcação ó. Furação 10 milímetros e vamos ver aqui galera. Aí a importância de fazer a furação bem feitinha, bem alinhada é que a peça já encaixou e deu bem certo. Se acontecer às vezes não dá certo por algum motivo, analisa bem, marca o local que ficou pegando, que ficou possivelmente errado e pega tipo uma lima e dá uma limadinha na furação ali até ela conseguir dar certo galera. Também funciona tá. Agora nós vamos soltar o eixo de roda pra integrar a flange e a coroa com o nosso sistema né. Pra nós poder ter tração na roda da minibike. Aí vocês removem as buchas e agora nós vamos ter que estudar aonde vai ficar melhor cara a posição pra essa peça se encontrar aí ó. Pra ela fazer um bom alinhamento entre coroa e pinhão. Se ela ficar muito pra cá ou muito pra fora da minibike vai ficar ruim e vai cair a corrente e nós não queremos isso né. Já construímos um sistema em 3D aqui na nossa mente e vamos começar a passar ele para a realidade. Nós estávamos usando essas três buchas pra compensar o espaço entre o cubo e o chassi da minibike. Essa aqui é uma bucha da Titan 99 do lado direito da roda traseira dela e essa aqui ó duas buchas da Titan 2000 lado direito da roda traseira. É a mesma localização só que é da Titan 2000 e da 99. Essa aqui nós vamos abandonar deixar pra um outro projeto talvez e vamos utilizar apenas essa da 99. Vamos colocar ela aí ó. Aí nós vamos arrumar duas buchas dessa aqui que são do eixo de roda traseira lá do esquerdo das Titan 2000. Titan 150 ela vai bem aqui mesmo. Bem nesse lugar ó no lado da flange da coroa. Arruma duas dessa rapaziada. Pra que? Vocês vão utilizar uma por dentro da flange da coroa e uma por fora. Certo? Uma já vai aqui ó. Aí no centro da flange já existe uma bucha que vai no centro do rolamento. Essa aqui é a original da flange. Aí ela vai montar daqui. E a outra bucha ela vai por fora fazendo o papel do último espaçador. Aí nós vamos montar o eixo. Isso aqui tá dando mais trabalho agora que tá tudo solto aqui e tal. Porque a ideia depois, tendo esse kit pronto, ele sempre vai ser feito toda a junção aqui fora. Vai montar o freio, a coroa, tudo aqui. E daí vai colocar o kitzinho inteiro aqui e passa o eixo. Essa ideia é bem mais tranquila, né? Vocês podem reparar que usando essas buchas a gente já conseguiu preencher o esquema todo. No nosso caso aqui ó, tá ficando apenas uma folguinha. Que eu vou mostrar pra vocês o quanto que é ó. É em torno de 2 milímetros, cara. Que qualquer arruela consegue suprir essa folga. O que que nós vamos analisar? Nós vamos analisar a melhor posição. Onde é que essa coroa aqui ó, ela tem que ficar pra dar um alinhamento top, galera. A nossa podia ficar toda pra fora aqui ó. Então se nós for utilizar essa arruelinha, nós vamos colocar ela na companhia da buchinha interna. Tá? Não vamos utilizar ela aqui por fora. Nós vamos engrossar a bucha interna com uma arruela dessa. Aí nós vamos fazer um confere aqui. Olha só, parece que a peça fica bem bacana, bem alinhadinha, né? Ô, fica 100% o alinhamento aí. Já conseguimos enxergar como fica, rapaziada. Então agora nós já sabemos como que vai ficar aí. Que posição da minibike vai ficar. Vamos tirar esse kit daqui. Vamos desmontar o pneu fora. Porque nós vamos ter que fazer alguns serviços de solda aqui. Agora pra trabalhar na parte do link, né? Nós vamos ter que linkar pra essa coroa conseguir tracionar a roda da minibike. Galera, e pra comunicar essa peça com a roda da minibike, nós vamos utilizar uma coroa de titã 150. Pode ser meio que do lixo, cara, essa peça. O que nós vamos fazer? Nós vamos abrir quatro cavidades nela pra que consiga encaixar a flange da coroa certinho aí, ó. E essa peça é legal porque é fácil. Como já é uma peça que ela já tem o alinhamento da furação aqui, ó. É fácil vocês conseguirem fazer o desenho. O que nós vamos ter que fazer, galera? Ó, aqui não foi mexido ainda. Aqui já foi, né? Nós vamos riscar. Aqui, ó. Tem 12 milímetros, tá? 12 milímetros a espessura desse pino. A furação aqui é 10 milímetros, né? Então, pega um milímetro pra fora a cada lado. Consegue fazer um risco aqui assim. E vai puxar isso aqui até mais ou menos aqui. É só tirar a medida, tá? É só tirar a medida da coroa. Esse tanto aqui é o tanto que nós temos que desgastar. Ah, na verdade, é fazer as quatro cavidades até no final ela vai ter que conseguir entrar ali dentro, cara. Ó, tirando a medida total aqui, dá 116 milímetros de comprimento. Então, nós vamos saber que do final desse recorte até o final do outro, ele vai ter que pegar esse 116 milímetros. Que daí significa que essa peça vai conseguir entrar ali dentro. Galera, isso aqui se chama lima rotativa. Isso aqui a gente usa pra fazer o acabamento, ó, no final do corte da esmerilhadeira. Pra poder deixar arredondadinho, deixar na forma certa pra flange da coroa, ó. Poder entrar esse detalhe e se acomodar direitinho ali. Isso aqui, quem tiver a oportunidade de ter uma, é legal, tá? É lima rotativa e vai usar aí numa furadeira, alguma coisa assim. É legal que tenha bastante rotação a furadeira, daí ela faz um efeito bacana. Porém, por muitos e muitos anos, a gente utilizou lima. Limazinha manual, cara. Daí vai demorar um pouquinho mais, mas olha só. Isso aqui come também, tá? Galera, acha, ah, não faz nada. Faz sim. Aí existe a redondinha assim e existe essas limas chatas. Ó. Derrete, cara. Isso aqui é da hora, hein? Depois de estar tudo prontinho, vai ser a hora que nós vamos conseguir finalmente encaixar a coroa na flange. Essa aqui, por sorte, cara, ficou bem certinho como tem que ser. Tanto é que, ó, na mão assim, ó, até complicado. Ela nem tá indo no final, tá vendo? Ó, tem que ainda forçar um caquinho, ó, tá vendo? Ó, isso que é legal porque a peça tá bem firme e ela não apresenta, cara, folga nenhuma. Eu não sinto nada aqui nas mãos de folga, certo? Assim é o que tem que ser o encaixe. Como esse nosso aro que nós tínhamos aqui na oficina, ele já tava pintado, e nós vamos ter que fazer um serviço de soldagem aqui, eu tive que improvisar uma bancada com o eixo, ó. Fiz tipo um serviço de torno aqui. Mas quem comprar um aro desse que vem sem pintura, aí normal, né, galera? Já vai soldar certinho. Agora vocês vão entender a mágica acontecendo. Como que vai ser feito todo o segredo do processo, galera? A bucha, as buchas que nós soldamos ali, transformamos em uma, ela vai colocada aqui, encostada no rolamento, e aí nós vamos pegar o esquema que a gente fez aqui, ó, se certifica que a buchinha tá ali dentro, junto com o rolamento, e vocês vão colocá-la aí dentro, ó. Ó, vamos deixar... Ela vai bater bucha com bucha ali, certo? Tá até solto, ó, tá vendo? Aí vocês vão pegar o eixo de roda, e vão transpassar em tudo, ó, na bucha, no cubo de roda, tá vendo? E olha só, a peça ainda está solta. Qual que vai ser a moral da história? Nós vamos soldar essa coroa no aro. E essa coroa nunca mais vai sair, e aí ela vai fazer parte da roda da minibike. Ah, mas não vai ter como desmontar? Vai sim, e vocês vão ver em seguida. O segredo pra montagem, ó, tem que colocar esses quatro prisioneiros aqui, ó, alinhados junto com os outros quatro ali dentro, ó. Então é bem fácil, é só traçar uma linha, ó, prisioneiro com prisioneiro, e deixa eles cair um em cima do outro ali, ó. Agora é a hora da soldagem, então, dessa coroa até o aro. E aqui nós podemos perceber que está um pouco longe. Então nós vamos utilizar um parafuso, rosca 8mm e porcas. Vamos utilizar várias, nem sei quantas ainda. Nós vamos posicionar as porquinhas ali, ó, pra ocupar o espaço correto. Isso vai depender do desgaste de cada coroa dessa aqui, que a gente conseguiu arrumar. Ah, nossa, estava um desgaste médio. Eu acho que vai ficar uma ideia bem boa, cara. Ó, já tem uma fixa. Já não conseguimos mais rodar a coroa em relação ao aro. Quer ver, ó? Ó, agora nós vamos escolher outros pontos. Acho que o ideal é nós sincronizar isso, tipo, ah, pular tantos dentes e colocar uma porca, tanto dentes e uma porca, até pra ficar depois um detalhe. Uma roda raiada. Cinco pontas meio largas. Galera, aqui nós utilizamos 11 porcas. Nós colocamos a primeira porca, e daí nós pulava três dentes, ó. Espaço de três dentes, ó. Um, dois, três. No quarto dente colocava a porca. E assim por diante, olha só. Ficou bem legal. Ficou igual. Todo ao redor dela. Bem bacaninha. Achei que ficou bem legal, cara. O desenhinho, olha só. Imagina, depois de pintar isso aí, por exemplo, ah, o aro for preto, né? Aqui for tudo preto. Cara, vai ficar legal. Parece até aqueles bedlocks, né? Sim, sim. Quer ver mesmo se tu botar em cada dente desse, tu botar uma porca. Depois enfia uns parafusinhos nas roscas já ali, cromadinho, né? Cara, ficou legal, hein? Agora nós vamos fazer aqui a desmontagem da nossa flange. Como tá tudo muito bem, firmezinho, ó. Pode ver que tem que botar uma chavinha de fenda, assim, pra tirá-la daqui, né? Olha só. Animal, né? Ô, top demais, cara. Topzeira. Ó, o que que nós vamos precisar? Nós vamos precisar agora desmontar o aro pra colocar o pneu aí. Que é a única forma que nós temos para desmontar, né? E agora nós vamos provar para vocês se monta e desmonta esse aro, galera. E agora, hein? Olha só. É desse jeitão aí que vai ficar. Bora montar lá na minibike, então? Agora o que dá um pouquinho mais de trabalho é para encher o pneu, galera. Por quê? O bico do ventil, ele tá logo ali, ó, abaixo. Ali eu acho que vocês conseguem ver ele ali, ó. E tem que ser por esse lado, porque o outro lado é o lado do freio, entendeu? Mas agora nós já vamos ver se consegue encher ou não. Então já calibra direitinho, bota aí 20 libras. Que vai ficar maciazinha para andar, né? Acho que fica bom, né? Fica, fica. 20 libras já fica bem legal. Então vamos fazer a montagem, ó. Coloca a bucha interna e coloca a flange da coroa. Esmaga. Se certifica que ela tá bem encaixada. Tá ok. E agora vamos montar, ó. Espelho de freio. Coloca a buchinha espaçadora. E agora ela vai toda para o lugar na minibike. Aí, ó, tá até meio justinha, né? Tá, tá. Assim é bom, né, cara? Não tem folga nenhuma daí. Alguns de vocês estavam preocupados como é que ia ser a regulagem para apertar a corrente da minibike. Já que vocês viram que nós deixamos o eixo fixo em uma só posição. Galera, nós deixamos o eixo fixo para ser mais simples de executar essa parte e deixamos a regulagem para fazer no motor estacionário. Já que a regulagem do motor, a fixação dele é bem simples. Eram apenas quatro furos. O que nós fizemos? Nós furamos ao lado da furação dele e vamos abrir, ó. Vamos rasgar a furação e dessa forma nós vamos conseguir regular a corrente mexendo no motor. Vai ser muito mais fácil para vocês fazerem esse serviço. Eu estou usando a lima rotativa agora para abrir as furações, ó. É desse jeito que tem que ficar. Se não for com essa aqui, tem que ser na de mão mesmo, galera. Funciona também. Só vai demorar um pouco mais, né? Um detalhe, pessoal, vocês vão ter que cuidar. Vocês colocam um motor todo na regulagem para trás que vocês fizeram porque a gente utiliza aqui, ó, um kit em relação da Krypton. A corrente da Krypton, ela vem maior porque a moto é mais comprida, né? Então, a gente vai ter que acabar fazendo um corte nessa corrente. Vocês vão ter que cuidar para a corrente ficar sempre com esse elo assim, ó, aparecendo. Porque a emenda dela, ela nada mais é do que uma chapinha dessas aqui, ó. Então, vocês vão ter que depois encaixar ela nos dois furinhos. Então, vamos ver agora aqui, ó, onde que ela seria o par certo dessa corrente. Ó, seria nesse aqui. E como a maioria de vocês não tem um cortador de corrente em casa, então, eu vou ensinar para vocês um jeito mais fácil de cortar essa corrente que é na esmerilhadeira. Vocês vão desgastando a corrente devagar para não ter perigo de nós acabar danificando a parte que a gente vai utilizar. Estando desgastado ali, ó, daí vocês conseguem ir batendo ela com alguma coisa entre meio ali, ó, as duas chapinhas para ela abrir, galera. Então, já arranquei a chapinha dali, agora a gente separa a outra parte para ficar mais fácil de vocês engatar. Coloca a corrente numa ponta, estica o outro pedaço, passando bem na coroa e encaixa a trava de trás para frente. A outra chapinha na frente dela. Essa outra travinha aqui, ela tem sempre um segredo. Ela tem esse corte, esse corte tem que ficar sempre sentido contrário do que a corrente está girando. Eu gosto de montá-la sempre de cima para baixo, ó. Chapinha com o corte para baixo. Você pega um alicate. Eu vou rodá-la um pouquinho para frente para sair de trás do chassi. Ficar mais fácil aqui, ó. Aí vocês simplesmente empurram a peça contra a outra. Cuida que ela fica bem fechadinha. Nossa corrente está emendada e segura. Vamos lá, moleque. Funciona, ó. Lentinho, ó. É só segurar, ó. Lentinho ela tomando. E acelerou. Capaz força, tá vendo? Vai correr pra caramba, moleque. Vai, vai dar uns 200 por hora isso daí. Vamos botar lá fora? Bora, bora. Olha só, rapaziada. Mini bike ligadinha na lenta. Ela não tem vontade de sair para frente assim, ó. Até que o câmbio se comporta muito top. Câmbio Máquinas Curitiba. E agora eu vou ter que ter muito cuidado para andar. Porque eu estou sem freio nenhum. Sem acelerador na mão. O acelerador que nós temos é o original ainda que vem no motor estacionário, ó. Eita! Foi brabo, hein? Vamos com muita cautela. Aia! Porra! Por que que não usou o freio aí, ô, Fleiston? Não, o freio. Galera, que top, que nave. Sabe o que que é que dá pra ver? Que esse câmbio tá muito legal. Acho que tá desenvolvendo a velocidade boa. Vamos testar se ele sobe, se ele arranca no morro, galera. Vai, vai. Porra! Vê, vou dar o motor, ó. Chega a tirar a dianteira. É isso que eu tava com medo, ela virar aqui e eu sentar no chão. Olha, não tô ajudando, galera, ó. Viu? Tem força aí. Ó, animal demais, cara. Top inteira, galera. Galera, liberando agora pra vocês cinco cotas premiadas de mil reais cada uma no sorteio do Jetta R-Line Turbão ou 80 mil reais. Quer dizer, se você comprar agora, galera, pra concorrer ao Jetta ou 80 mil reais, se você comprar alguma dessas cinco cotas na hora, mil reais no Pix pra vocês, galera. Topzera demais, novidade agora, então, ó, participa. Chegando pertinho de finalizar, nós já vamos marcar o sorteio. O carro é legalizado na suspensão a ar, roda 20, 65 mil quilômetros. É um xodozinho de um carro escolhido a dedo. Já vai no seu nome com até cinco mil reais de transporte pra sua casa. Sorteio com base na Loteria Federal pra ser transparente com você. Vocês mesmo conferem os seus bilhetes, então participa que daqui a pouquinho aí, certeza que nós vamos tá ligando pra alguém pra presentear já com os milzão da cota premiada, hein? Tem cinco, galera, ó. Dá-lhe que é 29 centavos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho